Ah já começou Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje fiz um vídeo há tipo 20 segundos atrás lembram-se do meu novo companheiro Mbappé não o Killian o Killian é suicida mostra-lhe Killian o Killian passou um carro passou um carro aqui à frente estava ali na boa está a sair a desviar-se do caminho nós estamos aqui no fundo da rua e o Killian vai já deixa-me só chegar o carro por isto não era tu apelado o carro até parou e foi tipo estás bem? pá o Killian é suicida nós vamos agora pô-lo num centro de suicidas e vê se ele recupera coitadinho o Killian é sequer nosso o dono dele está tipo um quilômetro daqui pois está vem mais um carro oh não eu não quero falar eu não quero falar vamos para o vídeo antes que ele morre eu quero 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 que ele morre